Para que essa praia seja incrível. Os meninos insistiram tanto pra gente vir. Solta de matar hoje, hein? Vai detonar meu cabelo. E aí, vamos encarar? Bom, pelo menos o meu chapéu posso usar. Chapéu. Chegou o novo Seda Verão Intenso, que atua como um escudo protetor para seus cabelos. Seda Verão Intenso. Proteção total para seus cabelos. E aí, vamos lá.